Multikids apresenta Brilhantina! Pode se preparar para mais fashion das brincadeiras. Primeiro, você se arruma pra sair. Depois, escolhe uma brilhantina para arrasar no visual. Dá pra colecionar, brincar e desfilar com as amigas. Tem também uma maleta com um anel exclusivo. E mais espaços pra guardar a coleção. Não é um arraso? Brilhantina! Brincadeira da moda é com a Multikids. Multikids! Multikids!